Eu acho que não dá mais para a gente ficar pensando em oficina de hip hop só como escolinha de novos artistas, eu acho que isso já passou. Eu acho que é até bacana também dizer, as coisas tem que ter começo, meio e fim. Hoje eu acho que é bacana poder fazer oficinas, mas as oficinas tem que ter um propósito mais além. Naquela época a gente ensinava algumas coisas específicas do hip hop. Hoje eu acho que as oficinas podem ser mais além no sentido de fazer com que o jovem entenda como é que ele pode consertar um toca-disco e aprender um ofício no sentido de eletrônica, de consertar equipamentos eletrônicos, de consertar a caixa de som, que não é só caixa de som do baile, em casa tem um monte de coisa. De repente dentro dessa opção de eletrônicos, aprender a consertar celular, por exemplo, que é o vato do momento, o cara que dança, de repente ele aprender que aquela dança contribui para a melhoria da saúde de quem está fazendo aquele tipo de atividade. Então de repente começar a mexer com a questão de nutrição, enfim. A gente precisa sim ajudar a divulgar o hip hop através das oficinas, mas com esse objetivo maior. Já que a gente sabe que ainda tem uns venenos, que é o objetivo maior de fazer o nosso povo sair do veneno. Então como nem todo mundo vai ter habilidade artística para ser uma pessoa top no mundo das artes, que ele pelo menos possa aprender coisas que correm em paralelo com a arte, que possa virar um ofício para ele se manter no dia a dia, ou para ela se manter no dia a dia.